Música Vai pro outro lado Porra, porra Abraça a cabeça, Julião Abraça a cabeça, Julião Abraça a cabeça, Julião Puxa, puxa, Bernal Puxa, puxa Puxa, puxa Puxa, puxa Estamos então Puxa como está Rúgula Trabalha a collina Obrigado. Boa, fora. Boa, fora, fora. Boa, fora. Boa, fora, fora. Boa, fora. Boa. Boa, fora. Vamos, João. Vamos aí, vamos. Vamos, João. Boa, repór, subiu. O que você tem, Jamey? 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 Vamos, vamos, Junior. Vamos, Junior. Vamos, senior Pechalho. Agora o que você tem, Jumeirino? Jumeirino, Jumeirino. O que você tem, Jumeirino? Primeiro,cenedo? Vai escalando, ele tá fechado, Julião! Vai escalando, ele tá fechado! Vão aí, irmão! Julião, vai escalando, ele tá fechado! Vai escalando, Felipe! Vão aí, irmão! Vão aí, irmão! Vai explodir! Vão, irmão! Julião, pega essa mão de desce! Vai! Vai! Julião, pega cruzado, Julião! Agora! Vai! Bora! Bora, Julião! Merda! Vão aí, irmão! Julião, fecha! Fecha, Julião! Fica! 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 Obrigado. Obrigado.